Já conflui os arreios, tô de novo na estrada agonizada É Matiz Este Botei o tozo no mouro da minha boca Me perfilei pra fusar, já tirei o pó da garganta Hoje de noite volta a olhar as querendonas Que sabe a rancho, uma dona solteira do rancherio No pole roco, um bugio, um bicho parceiro Das munhaca de um vequeiro Cria do salo, um panteiro, que é fantástico, que aparelho Eu sou bagual, lutaura da marca antiga Não tô rindo, cujo de briga, campeiro e madrugador O meu ofício é de domino cantador Também campeador da China nos ranchos de corredor Eu sou bagual, lutaura da marca antiga Não tô rindo, cujo de briga, campeiro e madrugador O meu ofício é de domino cantador Também campeador da China nos ranchos de corredor Cruzei a sala, fui direto pro balcão Tomar um liso de canha, balda velha que eu carrego Nos amorendo e se atraquemos, nos agrado Saímos embolocado no meio do entreveiro E eu já gritei pro caiteiro Vai atracando as vaneiras do meu jeito Pois cerca que não tem trama, duro, não leva nos peitos Eu sou bagual, lutaura da marca antiga Não tô rindo, cujo de briga, campeiro e madrugador O meu ofício é de domino cantador Também campeador da China nos ranchos de corredor Eu sou bagual, lutaura da marca antiga Não tô rindo, cujo de briga, campeiro e madrugador O meu ofício é de domino cantador Também campeador da China nos ranchos de corredor Na madrugada quando o surungo se finda Eu vejo os olhos da linda, lumeando mais que o candeeu Esse caiteiro não leva por desaforo Só pra selar o namoro, deixa que eu canto pra ela Com minha voz entonada, o canto é forte igual o berro de touro Na garupa do meu moro, vou levar minha donzela Eu sou bagual, lutaura da marca antiga Não tô rindo, cujo de briga, campeiro e madrugador O meu ofício é de domino cantador Também campeador da China nos ranchos de corredor Eu sou bagual, lutaura da marca antiga Não tô rindo, cujo de briga, campeiro e madrugador O meu ofício é de domino cantador Também campeador da China nos ranchos de corredor Eu sou bagual, lutaura da China nos ranchos de corredor Eu sou bagual, lutaura da China nos ranchos de corredor